um pouco mais, cerca de 200 e... Também quer levantar a mão, mas não conseguiu encontrar o ícone lá, botou as palmas, aí depois eu faço a pergunta. Professor, foi uma honra poder ouvi-lo. Me trouxe uma série de reflexões, coisas que eu tenho amadurecido, e eu vendo a pergunta do Douglas também, já me ajudou até a engatilhar um caminho de um raciocínio para contextualizar a minha pergunta. Eu vejo que existem dois aumentos, o primeiro é o aumento da temperatura e o segundo é o da desigualdade. Esse aumento da temperatura e da desigualdade vem dentro do processo de industrialização que parte de duas revoluções industriais que a gente viveu, como você bem exemplificou, que é a questão da agricultura, a revolução agrícola lá, 5 mil anos, 10 mil anos atrás, e a mais moderna que é essa revolução industrial que está na sua terceira revolução, caminhando para uma quarta, talvez. E desde essa revolução industrial, a gente vive uma nova revolução social que é essa revolução digital. Então, o acesso à internet, o acesso ao aparelho digital acaba criando uma nova estrutura social. Essa nova malha, ela cria tanto a desigualdade quanto um novo sistema. E, pelo menos, isso dentro daquilo que você apresentou para mim, é o que eu consegui entender. existe, pelo que você está me mostrando, nessa construção da desigualdade nesses tempos, uma concentração de renda no setor improdutivo da economia global. O sistema especulativo, essa financiarização criou um setor chupim. Eles estão drenando a energia do capital produtivo, e o capital produtivo está perdendo a capacidade de produzir o trivial, o básico. E me parece, dentro daquilo que o senhor propôs, é que existe uma resistência de estados nacionais. E eu vejo, pelo menos, a China como um grande bastião dessa defesa do Estado Nacional. Que é um projeto nacional que acaba encaminhando uma capacidade de industrialização e de proposição para a sua própria população, um novo padrão de vida. E é interessante que dentro do debate que o senhor constrói com o Douglas agora, me veio também essa questão da renda básica, que o Suplicy acabava trabalhando muito essa discussão no Senado brasileiro, e recentemente, nos Estados Unidos, o Andrew Young propôs também essa questão da renda mínima. Então, o capitalismo se desloca, como o senhor bem falou, e vai ganhando novas formas. O Brasil viveu uma desindustrialização. Tem até uma colega nossa aqui que trabalhou uma matéria que saiu hoje no Valor, a Olivia, que é sobre o quanto o Brasil se desindustrializou. Mas se diz que o Brasil, nos próximos 30 anos, vai se tornar o produtor de 40% da comida mundial. E a terra, como a gente sabe, no Brasil é concentrada. Então, de novo, aquele inchaço de um lado, aquela desigualdade sendo construída. E no começo da palestra, o senhor apresenta como o mecanismo é econômico e as regras são do direito. Então, mecanismo e regra me parece uma coisa estatal. Então, seria o Estado Nacional o viés para poder tentar reverter esses processos? Desculpa se eu me estendi muito e se eu fiquei confuso. Não, tudo bem. Deixa eu dizer para já que o Estado Nacional não basta. É muito difícil você pensar fronteiras quando o dinheiro é imaterial. ninguém segura. O BTG Pactual no Brasil, e, aliás, o Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual, no valor econômico, aqui eu contei 38 filiais em paraíso fiscal. Como eu coloquei isso no meu site, quem é o nosso ministro, já me mandaram uma lista completa dos paraísos fiscais do BTG Pactual, das filiais em paraíso fiscais, são mais de 200. Ele é um grande canalizador de dinheiro para fora. Eu adorei a tua qualificação de setor chupim. Eu acho excelente. Se trata disso. O Bauman chama de capitalismo parasitário. O Ted Howard e a Marjorie Kelly chamam de capitalismo extrativo. o Michael Hudson diz que a bactéria que mata o hospedeiro, que é a bactéria burra, porque ela paralisa o próprio sistema. Tem essas visões. o resgate do controle, eu estou trabalhando muito com as chamadas finanças de proximidade. Nós fizemos um trabalho, alguns anos atrás, a pedido do Lula, que é essa pesquisa aqui, que está no site, Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. São 89 propostas práticas. Vocês colocando no meu site, vocês colocando Desenvolvimento Local, vocês vão encontrar essa capa ali, o livro. São 89 propostas práticas para resgatar a iniciativa econômica a partir da base. Eu estudei isso em particular com o livro do Kruber sobre a China, China's Economy, e nas minhas visitas, porque o pessoal se interessou nos meus trabalhos lá na China por causa dos trabalhos sobre desenvolvimento local. E a China, o Kruber coloca que a China é mais descentralizada ainda do que a Suécia. Ou seja, a China tem um governo politicamente forte, mas a gestão é muito local, cidade por cidade. Então, isso explica esse extremo dinamismo. Isso em termos de funcionamento, ou seja, ter um pacto federativo descentralizador no Brasil é vital, porque os problemas estão nas cidades. Nós temos 87% da população urbana hoje no Brasil, agora o dinheiro está lá em Brasília. É o arranca-rabo que vocês constatam, já se apropriaram da Vale do Rio Doce, do Minério, enfim, agora vem Eletrobras, vem Petrobras, enfim, esse tipo de apropriação. Agora, relativamente à renda básica, vocês podem fazer um cálculo simples. Brasil, 212 milhões de habitantes. Se vocês pegam a população adulta, vai dar 150 milhões. Se vocês asseguram R$200,00 por mês por adulto, R$200,00 por mês por adulto, você tem uma família que tem dois adultos, são R$400,00 por mês. É interessante, pelo menos com um ponto de partida. Mas você sabe que custa uma merreca, porque só fazer o cálculo, isso dá 4,8% do PIB. A evasão fiscal no Brasil é cerca de 8% do PIB. O que o Brasil tem em paraísos fiscais, em 2012, o que era, hoje tem muito mais, equivalia a 30% do PIB, o estoque lá fora. Essa é a zona que nós estamos vivendo. Então, a renda básica não é complicada. Tem gente que chia, mas, olha, até gente que não precisa vai receber essa renda básica. Tudo bem, receba. você tem 31 milhões de declarantes de imposto de renda. O cara declara de imposto de renda, portanto, ele já tem o suficiente. Você, na próxima declaração, você deduz o que ele recebeu. Pronto. Limpou a coisa. A gente tem online todos os declarantes de imposto. Não tem problema. Quer dizer, assegurar a renda básica é simples. agora eu volto ao argumento dos 60% e 40%. Quer dizer, assegurar os 400% é vital, mas, junto com isso, você tem que organizar políticas sociais, ou seja, voltar a reforçar o SUS, a educação, a segurança, enfim, o conjunto das políticas sociais. Em particular, no caso do Brasil, assegurar a inclusão digital. Se tem 25% da população que está excluída, como é que o moleque hoje estuda sem acesso a isso, gente? Sobretudo, que não é só acesso aos finóis magnéticos para estudar lição. É a familiarização com todo o novo sistema que vai reger a economia no mundo, a economia do conhecimento. Isso aqui, isso aqui. Então, você tem que assegurar uma renda básica, temos o dinheiro para isso, é ridículo o custo. você tem que assegurar as políticas sociais, que é os outros 40% do bem-estar das famílias, e você tem que assegurar políticas públicas de emprego, muito discutido hoje pelo Biden nos Estados Unidos, é aplicado na Índia, aplicado em montes de lugares, e que consiste em você assegurar que as coisas funcionem. Eu uso o exemplo de Imperatriz, porque meu pai está enterrado lá, vou lá de vez em quando, Imperatriz do Maranhão, uma cidade média no interior do Maranhão. Quando eu pego Imperatriz, eu chego lá, monte de gente parada, em volta da cidade, monte de terra parada. Meu, não é física quântica, não é, certo? Você tem gente parada e terra parada e muita gente passando fome, dá para pensar que Houston, we have a problem, nós temos um problema de organização. Tantas cidades que eu visitei no mundo, eu viajei bastante, organizam cinturões verdes, hortifruti e manjeiros. Os alguns quilômetros de terra, do círculo em volta da cidade, de terra rural, área rural, em volta da cidade, é preciosa. É só você espichar o IPTU para cobrir essa área rural próxima, certo? O cara vai ter que pagar IPTU sobre essa terra ou ele produz ou vende para quem vai produzir. Agora, se você faz um cinturão verde, hortifruti e grangeiro, certo? Você gera alimento fresco para aquela cidade, em vez como, no caso de Imperatriz, fazer coisas de caminhão de São Paulo, que é um negócio surrealista, você gera também emprego, porque as pessoas trabalham, você gera pequena indústria de transformação e acondicionamento dos alimentos, tudo isso gera recursos para o município, gente. Ou seja, há uma articulação de políticas sociais, de finanças de proximidade, de formas de organização participativa para que as necessidades sejam representadas no processo de decisão da cidade. Por isso que eu volto a esse documento, o desenvolvimento local. Tem um livrinho meu que pega um monte de exemplos internacionais que é legal, chama O que é Poder Local? Gente, eu estou empurrando livros meus porque é uma questão de professor, mas, segundo, sabe o que é? É que o pessoal, quando eu leio, ou vejo as entrevistas na TV, o pessoal voa lá em cima porque a taxa disso, a taxa daquilo e o déficit, o primário, o secundário, enfim, é uma zona. E não é complicado, certo? Porque se trata de assegurar que o dinheiro seja útil, que os esforços das pessoas sejam úteis. Eu vou no supermercado ali de Imperatriz, 80% do que está nas gôndolas é trazido de São Paulo, de caminhão, gente, gastando diesel, gastando petróleo, enfim, gastando asfalto, o diabo, certo? Isso aqui é, francamente, é uma zona, certo? E, nesse sentido, eu volto a esse conceito que eu tenho da economia, é olhar que países, que regiões, que grupos organizam como coisa que funciona, certo? E aí eu coloco isso nos livros, certo? Olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, não é complicado. Vamos lá, Marcos. Adorei o setor chupivo estar utilizando, viu? Renato. Átimo, aproveito. Eu passo a palavra ao Marza, que estava com dificuldade de levantar a mão, e depois eu falo. Professor, admiro muito o seu, o vosso trabalho, é interessante. Eu trabalho com inclusão social. Eu dou aula na China, já vivo na China há 11 anos, quase 12, e eu trabalho com educação especial. Hoje, no Brasil, existem milhares de pessoas com deficiência, de todas as formas. Já no Brasil, ser preto, pobre, índio, já é deficiente. eu estou falando a nível de Brasil, o que seria dessas pessoas com a nova revolução tecnológica agora? O Brasil não está dando chance atualmente para um pobre ou a um indivíduo que não tenha uma condição social boa, de ter uma educação e poder avançar pelo menos um degrau, o que vai ser deles daqui a cinco, seis anos, que as coisas estão indo muito rápido. Em 94, foi assinado por 25 países em Salamanca. Fizeram a declaração de Salamanca para ajudar pessoas com deficiência ou inclusão social. Quer dizer, de 94 até agora, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Sendo que o nosso país parece que regressou. Ele não evoluiu. Nem do ano 2000, voltamos. Não progredimos nada. Nem como nós mesmos e com os deficientes, que agora incluíram também índio, preto, pobre, é deficiente também. Quer dizer, ser preto é a deficiência. Ser índio é uma deficiência. Ser uma pessoa com um deficiente físico, paraplégico, ou uma criança com síndrome de Down, é uma pessoa excluída da sociedade. Nem é mais um cidadão de terceira. É uma coisa que não tem número. O que o senhor acha que vai acontecer daqui a cinco anos com eles? Muito obrigado. Olha, Márcio, eu te sugiro, pega esse livro que eu vejo que colocaram aqui no chat também, o link dessa pesquisa, Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. A gente trabalhou ali um ano e meio, com o Paul Singer, com um monte de gente de primeira linha, cerca de 400 pessoas, trabalhando, o Paulo Vanucchi, Pedro Paulo Marconi Branco, Márcio Poschmann, enfim, o Sérgio Juarez de Paula, o Silvio Cachabava, enfim, a gente realmente trabalhou, rodamos o Brasil, vendo onde dói o calo a nível local. Por que eu volto a nível local? Porque toda essa parte, Márcio, de políticas sociais, saúde, educação, todo o sistema de serviço social, tudo isso aí é no nível local que funciona. quer dizer, a partir do nível central tem que assegurar financiamento. Agora, a gestão disso é na cidade e no bairro o pessoal sabe quem está fragilizado, quem está precisando. Por exemplo, agora, com a pandemia, eu pego aqui em São Paulo a favela de Heliópolis, a favela de Paraisópolis, por exemplo, que são... Porque as políticas municipais, digamos, são muito frágeis para esse nível de população. Eles organizaram seus sistemas de gestão interna, fazendo vaquinhas, o que corresponde a um banco comunitário, para poder alugar eles mesmos as ambulâncias, etc. Se organizaram para fazer frente à pandemia. Ou seja, todas essas políticas sociais e toda a ligação com populações fragilizadas, isso aí, num conceito de economia solidária, isso é absolutamente fundamental e passa por políticas locais integradas. E aí não tem só um departamento do pobre. Você tem que articular o conjunto das políticas em função dessas necessidades. Eu acompanhei muito, claro, as políticas de 2003 a 2013 no Brasil, que o Banco Mundial chamou de The Golden Decade, a década adorada do Brasil. Teve inúmeras iniciativas desse tipo. E são sistemas interministeriais e intersetoriais. Isso permitiu um avanço absolutamente imenso. A economia do conhecimento permite também inclusão produtiva de maneiras novas. Isso tem que ser pensado de maneira criativa. Eu não expandi essa questão ali na pergunta do Renato, mas, basicamente, pensem o seguinte, nós somos 212 milhões de habitantes, 148 milhões em idade ativa, 16 a 64 anos. 148 milhões. Sabe quantos empregos formais, privados vão ser no Brasil? Aquele emprego, o emprego, vai ter carteira, vai ter aposentadoria, 33 milhões. Esse é o nível. aí o pessoal diz será que a tecnologia vai desempregar pessoas? Não, nós já temos 42, saíram agora as cifras, 42,7 milhões de pessoas estão no setor informal. Em média, a metade do que é um salário médio do setor formal, que já é extremamente baixo no Brasil. São 42 milhões. Somem 15 milhões de desempregados, somem 6 milhões de desalentados. Nós temos cerca de 60 milhões de pessoas dramaticamente subutilizadas no país à procura de fazer uma coisa útil. Eu moro aqui na Lapa, a cidade mais rica da América Latina. Aqui eu desço meia dúzia de quarteirões, e tem um monte de gente vendendo qualquer porcaria no meio da rua. Sem falar das pessoas deitadas no meio da rua. Isso aqui é pré-história. Agora, eu me interessei muito, mas pelo... Não sei se vocês chegaram a ver, eu coloquei no meu site três vídeos, três documentários chineses sobre as políticas chinesas, e o primeiro deles são um documentário de 40 minutos. Aqui a TVT me pediu para fazer uma pequena introdução, mas o primeiro deles mostra como se dão, como se organizam na China as políticas para a pobreza crítica e para as pessoas vulneráveis. Eu achei muito interessante. Vale a pena vocês assistirem. Agora, recuando um pouco, eu acho que economia não pode ser pensada sem o conceito de ética. E, na era do conhecimento, uma coisa interessante é a seguinte, a colaboração é muito mais produtiva do que a competição. Por que isso? Quer dizer, eu desenvolvo um conhecimento, aquele exemplo que dou lá do pessoal de Timor-Leste, mas não me tira a pedaço que o pessoal do Timor-Leste utiliza meus livros. A guerra com os patentes ali da Pfizer e outros está em torno disso. Porque os caras desenvolveram a vacina, tudo bem, mas está tudo baseado nas pesquisas públicas que explicitaram o genoma. Eles estão aproveitando essas tecnologias agora, sentam em cima e sabem que o pessoal está desesperado, eles podem cobrar o que querem pela vacina. Isso aqui é uma zona. Então, na realidade, a gente entrando na era do conhecimento, e aí, gente, francamente, não trabalho com o conceito de indústria 4.0. Acho que o que está acontecendo na revolução digital é tão profunda como a revolução industrial de dois séculos atrás. É um outro sistema que está sendo gerado. E esse sistema, a base, são sistemas colaborativos e solidários. A vacina explicita isso, porque não adianta... O vírus, se o cara está elegante e não quer se vacinar não sei o quê, o vírus não quer saber. Nesse sentido, digamos, quando a gente entra na era da sociedade do conhecimento, a colaboração é muito mais produtiva. A China tem um sistema que se chama CORE, China Open Resources for Education, C-O-R-E. É extremamente interessante, certo? Porque, nos Estados Unidos, o cara tem uma ideia, ele sai da universidade, onde desenvolveu a pesquisa, ele monta uma empresinha tira a patente e fica esperando que alguém compre. Na China, o cara, na universidade onde desenvolveu isso, ele recebe um bônus e o avanço que ele desenvolveu é repassado para todo o sistema universitário. Ou seja, ninguém está reconstruindo, reinventando a roda, certo? É por isso que essa dinâmica tecnológica é extremamente dinâmica da China. Isso é importante. nós estamos entrando na era do conhecimento, no outro sistema de organização planetária. E, nesse sistema, é muito mais produtiva e inteligente a colaboração do que a competição. Esses caras ali, o Bezos, que gasta rios de dinheiro para subir 405 quilômetros num foguete, quando temos no mundo 250 milhões de crianças passando fome. o que é isso? Nós temos que baixar para o chão e, por desgraça, o acúmulo das catástrofes que estão se gerando, a erosão da democracia, o caos financeiro, o desastre ambiental, o desastre social, tudo isso aí está empurrando a gente para repensar as regras do jogo. Toda a literatura moderna, forte, que está saindo e que eu acompanho, que eu coloco, inclusive, no meu site, está em torno disso. Novas regras, novo sistema de organização. Primeiro, mais uma vez, obrigado, professor. Super bacana a gente ouvir e poder postar aqui em tempo real todas as obras citadas. Isso não tem preço. O senhor fala sobre a era do conhecimento e a revolução tecnológica de uma maneira bastante positiva. O Ianes Marofá, que foi ministro da Economia do Ciriza, na Grécia, ele tem uma tese recente de que a gente está já numa transição do capitalismo para o que ele chama de tecnofeudalismo. Se você parar para pensar, as novas relações de trabalho, esses trabalhadores de aplicativo, etc. Faz algum sentido, porque já não são mais trabalhadores da salariados, então estamos falando, sim, de um novo modelo econômico. São pessoas que estão numa situação de servidão moderna, onde tem que pagar lá uma parte do que produzem a uma iniciativa privada, que tem um dono, tem um rei, um regente sobre aquilo. E se a gente pensar agora mais recentemente, essa ideia do Facebook de criar o metaverso, onde as relações de trabalho se darão lá, as relações de comércio se darão lá, e você tem uma pessoa que é dono daquilo tudo, legislando quem vê o que, quem decide o que, de certa forma, a tese faz seu sentido. Eu queria que o senhor comentasse como o senhor vê isso. Olha, obrigado, Rodrigo. Esse negócio de ter o tecnofeudalismo eu uso muito. Isso aparece numa série de trabalhos. essa visão. Você pega que, por exemplo, no Brasil, o último setor econômico que funciona é a exportação de bens primários, por causa da lei Candir, por causa de desvalorizar a moeda brasileira. Então, o cara ganha em dólar, o cara antigamente exportava o equivalente de um dólar, ele recebia dois reais e meio, certo? No tempo do Lula, da Dilma. Hoje, ele exporta um dólar e recebe cinco reais e meio. e ainda por cima não paga imposto, entende? Então, o Brasil produz lá para fora, temos 19 milhões de pessoas passando fome, 116 em insegurança alimentar, certo? Temos cerca de cinco milhões de crianças no Brasil passando fome, certo? Esse gigantesco exportador de alimentos. Isso aqui é simplesmente uma zona, ou seja, só que não é o mesmo colonialismo que a gente tinha antes, que a gente exportava café ou que fosse importava os manufaturados da Inglaterra. Hoje, se elevou o nível tecnológico, mas o sistema não conhece, continua. A gente exporta agora o bruto petróleo e importa refinados, enquanto temos as refinarias no Brasil paradas. Isso aqui é simplesmente para negociação, para as negociadas dos intermediários, sem mais inteligência desse processo. Isso está mudando. Na área do trabalho, em vez de proletariado, a gente está usando precariado como conceito que ajuda a sintetizar essa coisa. Nós temos uma transição de dois modelos que é o eixo desse meu livro do capitalismo que se desloca, tanto abre problemas como oportunidades. O sistema de comunicação gera monopólios de demanda, como a gente chama a economia. Por que de demanda? Porque o cara não precisa monopolizar. Por que eu uso o Facebook? Com toda a crítica que eu tenho ao Zuckerberg. Porque eu tenho que utilizar o que os outros usam. Se não, não sou livre. Não vou entrar no... Ou seja, isso é o caso do Google, é o caso do Facebook, do conjunto chamado Gafan, que a gente sente inclusive na China, com Baidu, Alibaba, Tencent, enfim, esse núcleo. Porque isso é natural. Você tem que usar o que os outros usam. E, quando você não faz regulação disso, isso vira um poder mundial que permite ao Zuckerberg você fazer, você dizer, olha, eu vou eleger tal presidente, vou fazer um acordo com a Cambridge analítica, vou me divertir com esse processo, quantos senadores eu consigo eleger. Enfim, esse é o grau. Na realidade, a economia do conhecimento permite centralizações dramáticas, sistema de monopólio. O Facebook é acessado por bilhões de pessoas. Por que ele embolsa fortunas absolutamente gigantescas? Estão falando de trilhões de dólares. O Facebook é de graça. O dinheiro não aparece sozinho. O Facebook é de graça. Mas, como fazer publicidade na televisão não basta, você tem que entrar no Facebook, empresas efetivamente produtoras usam publicidade do Facebook, que cobram os olhos da cara, porque você dá visibilidade. Para as empresas produtoras, esse custo de publicidade é um custo. Eles incorporam no preço de venda. Quem paga o produto na sua venda? Cada um de nós. Ou seja, são bilhões de pessoas drenadas contribuindo para a publicidade que vai para o Facebook e vai para o bolso do Mark Zuckerberg e dos seus acionistas. A fortuna número um dos bilionários no Brasil é o cara que é acionista ali do Zuckerberg. É um negócio. É o Eduardo Saverin. Estão falando em mais de R$ 100 bilhões de reais. Então, na realidade, você tem dois eixos. Ao mesmo tempo, o fato de a gente poder gerar sistemas colaborativos, como esses, por exemplo, de eu poder acessar, através do DOI, acessar um conjunto de produção científica no planeta. Tem uma Rússia muito famosa que está fazendo isso para o planeta todo. Estou sempre no limite da legalidade, digamos, porque, na dúvida, eu autorizo e dissemino. Quer dizer, quando o conhecimento é o principal fator de produção, abre-se uma gigantesca oportunidade de você criar um sistema muito mais equilibrado, muito mais democrático. Você pode assegurar o acesso a tecnologias simples e importantes para qualquer pequeno agricultor do planeta, sem custos adicionais. É uma merré com o investimento necessário para organizar a inclusão digital de todo o planeta. Os satélites estão ali, enfim, é só sair dos oligopólios tipo Claro, Vivo, Tim, todas essas coisas. Enfim, abrem-se as oportunidades e, ao mesmo tempo, há uma guerra de reforçar patentes, controle sobre conhecimento, a guerra do Facebook, do Alphabet, etc., porque dão a eles um poder de monopólio imenso. Essa é a tensão. Para mim, a tensão, Rodrigo, que se dava nas análises de Marte, no século XIX, entre a apropriação privada dos meios de produção e a caráter social da produção, hoje se torna mais tenso ainda. Ninguém elegeu o Zuckerberg, nem o Bezos, nem o Baffer, nem o desses caras que estão se entupindo de dinheiro sem produzir porra nenhuma. Então, esse negócio está gerando tensões, indignações que são planetárias. porque tinha uma belíssima leitura, o Stig, uma belíssima leitura, Marjorie Kelly, Mariana Mazzucato, Kate Revers, está tudo no meu site aí na TVE. Está se gerando essa discussão que é planetária hoje. Eu contribuo com a minha dimensão nesse processo. o essencial é essa tensão, ao mesmo tempo oportunidade e ao mesmo tempo que esses caras estão querendo, sabe, estão enriquecendo de uma maneira fenomenal e aprenderam, inclusive, a financiar as eleições. Sobre o Facebook, o seu de graça, tem uma frase que eu gosto bastante que quando o serviço é de graça, o produto é você. Exatamente. É bem o caso. eu passo a pergunta agora para o André. Bom dia para os camaradas que estão aqui no Brasil. Boa noite, pessoal que está na China. Meu nome é André da Câmara, coordenador da Caixa de Ferramentas, plataforma de formação política online, trabalha com cursos via Zoom ou gravados em estúdio. E a gente também tem um blog aí informativo com os temas relacionados aos cursos. O que eu queria colocar é uma questão para a gente pensar. Eu vejo que o Brasil, a gente está numa fase anterior ao que a China se encontra agora, bem anterior, que é a gente resgatar um caminho de superação das nossas duas contradições. Quando o Schoenlai falou que as duas principais contradições que a China tinha que enfrentar para se modernizar era a contradição interna da desigualdade e a contradição externa da desigualdade tecnológica em relação às outras nações. eu vejo que o Brasil está assim, sem resolver isso, a gente não consegue implantar nada do que a gente falou até agora. E o meio para a gente resolver isso também passa atualmente pela questão da crise climática, ambiental, climática, sem a gente ter um plano, sem a gente ver como agir nesse contexto e qual a nossa responsabilidade nesse contexto global, a gente não vai superar nem a contradição interna nem a externa. E também, junto com isso, a questão da nova economia digital. A gente, se a gente pegar, vamos pegar infraestrutura, não estou nem falando dos aplicativos, das empresas, vamos pegar infraestrutura da internet. A infraestrutura física da internet é o retrato mais claro de como o colonialismo está se manifestando de forma 2.0. A gente não tem um cabo de fibra ótica ligando o Brasil à África, por exemplo. Agora a gente terminou um cabo de fibra ótica até Portugal para não passar por Miami, Nova Iorque, e foi algo que a Dilma começou em 2013 e terminou só agora. Se for nesse ritmo, estamos lascados. Cada cabo que a gente for fazer vai demorar 10 anos, a gente não vai superar nunca também essa questão do atraso tecnológico informático, da nossa soberania de dados, os dados são commodities aí, são uma das grandes commodities do século XXI, então a gente tem que ter o controle inclusive físico, eu vejo, e aí eu acho que a China é um exemplo. E, no final, tudo isso daí me parece, bem claro, que é um obstáculo político, por que a China conseguiu se reorganizar em 1949, superar o neocolonialismo, e aí a partir de 1978 começou o período de reforma e abertura, e agora a gente está vendo a consolidação de um país moderno, socialista moderno, que foi uma opção política, foi um organismo político construído pela classe trabalhadora chinesa, com um programa, com uma leitura de conjuntura e com um programa razoavelmente acertado em cada período da história dessa organização, o Partido Comunista da China, e a estabilidade, a coesão desse grupo, a sua análise correta, a sua prática de crítica e autocrítica, e formação de quadros, e não querendo parecer coxinha, mas também formação de quadros com um foco muito grande em meritocracia, que é algo que eu acho que vem até do confucionismo, essa máquina que é o Partido Comunista da China, ela virou uma espécie de graxa das engrenagens da sociedade que faz a coisa andar, uma organização capilarizada que tem o poder quase que absoluto no território chinês, isso possibilitando a condução de diversos tipos de projetos de desenvolvimento, tanto projetos mal sucedidos quanto projetos bem sucedidos. Então, para mim, é muito claro que tudo que a gente falou até agora é uma questão política, e o grande atraso que eu vejo aqui no Brasil, acho que aqui no Brasil a gente tem várias organizações políticas não tão explícitas da burguesia e que elas têm interesse da gente não se industrializar, da gente não ter soberania e tudo mais. Um dos exemplos mais gritantes eu vejo não digo nem bancada, é o sistema ruralista que manda em boa parte do Brasil. Metade do nosso congresso é subordinado à bancada ruralista. Não, na verdade, metade é subordinado à Frente Parlamentar de Agropecuária e mais da metade é subordinado à bancada ruralista, que a bancada é diferente da frente. A Frente Parlamentar de Agropecuária é um número fixo de deputados que assina e a bancada é um número variável porque tem deputados que fecham algumas coisas com os ruralistas e outras não. Então, o poder está na mão dessa categoria econômica, dessa fração da burguesia que é bem atrasada, até pelo que ela manuseia, um agronegócio destrutivo, bem atrasado. Então, a minha dúvida aqui é tudo isso que a gente está falando ou mesmo um exemplo chinês me parece impossível de ser implantado da forma como ser desenvolvido algo próximo disso da forma como a gente está organizado politicamente no Brasil. E eu digo assim, organizado politicamente não é só de o PT está fora do governo, mas quando voltar vai resolver. eu digo organizado de maneira institucional. E ninguém está discutindo projetos de desenvolvimento no Brasil, pelo que eu conheço, e de pessoas relevantes, respeitáveis e tal, não estou falando de grupelhos ultra-radicais, mas ninguém que discute projetos de desenvolvimento no Brasil discute essa necessidade de uma mudança institucional e de paradigmas políticos. Será que um modelo de desenvolvimento soberano no cenário que está hoje não passa também por rever alguns princípios que a gente tem como cláusulas pétreas para conduzir um país? e assim, vou falar bem a real mesmo, a questão, por exemplo, do partido único, que na China é muito... Você tem estabilidade e você tem formas de planejar porque a força política é única e ela consegue planejar a longo prazo, não vai ter tentativa de golpe, não vai ter rodízio eleitoral com uma força neoliberal e tudo mais. então eu acho que tem algumas coisas que a gente precisaria estar discutindo mais do âmbito político e isso se cruza com o econômico porque aí vem a dúvida é quais setores econômicos simpatizariam com uma discussão dessa de uma reforma institucional de mudanças será que a indústria digital será que o ramo da economia digital 2.0 a gente conseguiria aliados nesse meio será que por exemplo o pessoal da indústria verde os capitalistas mesmo a gente não conseguiria uma base social uma base econômica para um projeto de 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 refundar o país porque pode parecer utópico que eu estou falando mas eu não consigo imaginar o Brasil desenvolvendo política de desenvolvimento local política de indústria digital eu não consigo ver o Brasil fazer nada disso biotecnologia tudo isso que a gente sabe que é possível e necessário eu não consigo ver a gente fazendo isso de forma estável a médio e longo prazo com a institucionalidade que a gente tem e com a estratégia política que as forças progressistas aqui no Brasil tem a gente está virando o status quo desse estado falido que a gente está herdando que a gente herda das elites podres aqui do Brasil e hoje em dia você vai ver a esquerda é a que mais defende o status quo e respeita se a gente for ver também a que mais defende é a que mais respeita e eu vejo essa institucionalidade esse arranjo como um grande atraso um grande freio para qualquer projeto de emancipação anticolonial e desenvolvimento e de harmonia socioambiental do nosso país então queria ouvir o que o professor teria para falar sobre essa questão porque às vezes eu falo com muitos sinófilos muitas pessoas entusiastas da China e uma declaração comum quando a gente fica falando do processo de desenvolvimento chinês e de todas essas maravilhas em algum momento alguém sempre fala ah, mas na China teve uma revolução por isso que eles conseguem fazer isso a pedra fundamental da atual república chinesa foi um processo revolucionário que mudou todo o arranjo de poder e possibilitou projetos de desenvolvimento heterodoxos então queria ouvir um comentário sobre essa questão essa relação entre o econômico e o político e essas contradições grandes que a gente tem que resolver para voltar a falar que a gente é um país de verdade não um agrupamento de gente administrada por um fascista deixa eu comentar um pouco André eu estava numa esquina em Ionesburgo com Jimena de la Barra que tinha sido assessora do Salvador Agende e a gente estava os dois num programa da África do Sul e ela me disse uma coisa se a gente parar na esquina esperando virar o sinal ela me disse em nenhum momento o mundo vai parar de ser como é para passar a funcionar de outra maneira isso é importante no sentido seguinte eu acho que todos nós temos que aproveitar qualquer brecha de transformação positiva que apareça a minha contribuição modesta que que é é meu site é eu por exemplo hoje como tenho que fazer relatórios para cápios essa essa minha palestra aqui é de número 106 nesse ano eu coloquei numa face o três minutos de Paulo Freire falando como era a ditadura só no meu face deu 4 milhões e 700 mil acessos então eu eu tenho minha sala de aula após graduação dá oito pessoas doze pessoas coisa do jeito mas na realidade o potencial que a gente tem de generalizar conhecimento André para mim a grande esperança o mundo todo está discutindo hoje não fica só aqui a PUC ali a UFRJ no Rio de Janeiro porque tem a fala daqui a pouco o pessoal do Pará o pessoal não está todo mundo discutindo essa 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 nossa reunião são gente de diversos países de diversos lugares estão pensando colocando problemas chaves não é só slonga realmente entender entender quais são as oportunidades então para mim essa essa construção colaborativa do conhecimento das compreensões ela está ela está avançando eu vejo a indignação mundial com o negócio da mudança climática Glasgow não deu não deu grande coisa tudo bem mas na realidade conforme a gente vai afundando uma crise sistêmica planetária que ao mesmo tempo ambiental social financeira política tal se abre espaço para transformação mais profunda como vai se dar eu minha contribuição é sistematizar uma compreensão das das contradições né a China nos traz muito com seu conceito de prosperidade compartilhada né o shared prosperity nos traz uma visão né você tem os trabalhos do Alperobis né a apropriação em débita né os avanços científicos tecnológicos e de prosperidade do planeta são da sociedade como um todo não são do Elon Musk não são de Fulano ou de Bertrand que aproveitam mais mas na realidade tem que ser socializado então a evolução da compreensão é importante né agora o que você traz o exemplo do do sistema do poder da bancada isso é importante né eu trabalho isso muito com um conceito que a gente usa na ONU chama de galáxias de poder ou de clusters de poder né a Amazônia vai dançar por uma razão muito simples na política atual porque entre os caras que tiram madeira e madeira não precisaram produzir e dá lucros fenomenais tá a exportação de madeira bruta depois vem a queimada né depois vem a na queimada se incorpora essa cinza no solo é potássio e isso gera nesses solos frágeis algumas safras muito boas de soja interesse da soja e das multinacionais correspondentes todos os grandes grupos dos chamados traggers mundiais 16 grupos que controlam o sistema de commodities no mundo depois que você esterilizou o solo mas aí cabe pecuária extensiva vem o gado vem a JBS vem a coisa na verdade são interesses ativos e gado aí pra continuar você tem que tirar mais madeira fazer mais queimada e continua e forma esse arco do fogo então a compreensão de que os sistemas financeiros como o exemplo que eu citei né a BlackRock State Street Vanguard né e Credit Suisse mais alguns grandes isso aqui eles têm interesse articulado né então e são planetários e nós não temos governo planetário né os impactos são nacionais país por país como por exemplo Angola endividada até o pescoço em vez de usar o petróleo pra financiar seu desenvolvimento tá usando o petróleo pra pagar dívidas né e fazer um pouco importação pra pra elite então o o nós temos uma digamos uma disfuncionalidade sistêmica no processo eu trabalho eu trabalho muito na linha de generalizar a compreensão das dinâmicas né e de empurrar por exemplo qualquer coisa que vai transformando nós já temos 118 bancos comunitários de desenvolvimento no Brasil tá eu tenho reuniões regulares com eles a gente formou um consórcio né graças ao Paul Singer eles podem emitir moeda nós já temos cidades que emitem a própria moeda e escapam da da drenagem feita pelos bancos né enfim tudo é coisa pequena absolutamente insuficiente frente ao sistema planetário que é completamente deturpado então não há não há solução milagrosa ou ponto rumo tá acho que a sociedade do conhecimento o controle do dinheiro né que são alguns eixos fundamentais de transformação agora as relações de poder são são extremamente desiguais né nós herdamos como instrumento de poder organizado os sindicatos os sindicatos extremamente fragilizados porque nós não temos mais uma mão de obra operariado né essa coisa nós temos subsistemas muito fragilizados e diferenciados de trabalho e que não se articulam facilmente o sistema de organização de trabalhadores tá fragilizado o sistema de partido tá muito fragilizado são comidos por esse sistema e você pode ter um país como a Índia com seu bilhão 300 milhões de habitantes certo mas quando você tem um bilhão de 300 milhões de habitantes quando são indivíduos não organizados não apita nada qualquer grupo organizado manda manda nesse processo eu trabalho André numa coisa que eu acho que é muito subestimada no Brasil que é a articulação das diversas desigualdades a gente tem que sair apenas do negócio da contradição de classe do salário porque hoje o cara que tá assalariado tá razoavelmente respirando no Brasil mesmo que o salário seja baixo agora todo mundo é explorado através do sistema financeiro o cara que compra nas casas Bahia o fogão de 400 que saiu a 200 da fábrica tá 400 nas casas Bahia à vista e ele paga 800 reais porque tá pagando a frase ele tá nós temos 62 milhões de pessoas atoladas em dívida dos quais 25% estão em bancarrota pessoal nós temos a humilhação dos negros nós temos a desigualdade da mulher nós temos o sistema dramático que é desses empregadores da vida esses motoqueiros desses peteiros etc então na realidade eu trabalho de certa maneira com a convergência das humilhações que tem nesse país é visão de uma proposta humanitária radical de você agrupar essas desigualdades no plural que se dão de diversas formas pega os indígenas pega os indígenas regionais pega os caras das periferias de São Paulo os caras estão muito fortes e a nova geração nessas favelas olha vem com vem com tudo da vida entende quando o negócio tá e tá sabendo quer dizer qualquer moleque de periferia tem a mesma inteligência que esses filhinhos de gente rica que vai mandar pra Harvard e você tem 33 milhões de empregos formais privados no país nós temos no Brasil 31% dos jovens estão desempregados 31% dos jovens estão desempregados a pesquisa saiu recentemente na folha 47% dos jovens do país querem deixar o Brasil eu acho que nós somos maduros pra propostas mais radicais e essa convergência das diversas desenvolvedades muito além incluindo mas muito além da diferença de classe da exploração diretamente econômica eu acho que esse tipo de uma proposta civilizatória é que é que a gente é importante a gente colocar na mesa agora quiser eu ser mais otimista eu estava dando uma entrevista junto com o Ignacio Sars que é um dos criadores do conceito de sustentabilidade uma entrevista na TV e a moça estava dizendo mas isso é uma visão pessimista eu gosto muito da frase do Ignacio Sars que diz minha amiga um pessimista é um otimista bem informado agora o meu papel nisso aí é passar ferramentas para as pessoas entender dar base informada para a nossa indignação gente eu tenho que cuidar da vida não é por coisa mas é o que eu tenho em seguida eu ando na moda ultimamente esses livros me deram um empurrãozinho mas eu queria ver se a gente ia para para ir encerrando nesse processo não sei o que estava previsto Granada era por aí mesmo que a gente durasse no máximo duas horas e mais uma pergunta que é do Rafael ele é jornalista fica lá em Pequim havendo tempo senão fica o convite aí para que o senhor retorne mais vezes na impossibilidade tudo bem vamos lá a minha pergunta é o seguinte eu já participei de muitos eventos da área de sustentabilidade e eu reparo que muita gente que atua nessa área especialmente ativistas de ONGs tem uma visão de que o esgotamento de recursos do planeta e tudo mais estão mostrando que existe um limite do modelo econômico que está buscando um crescimento econômico que poderia ser crescer indefinidamente quando na verdade o planeta tem recursos finitos tem uma população finita enfim e isso me fez pensar na questão da conquista do espaço e hoje você vê cada vez mais empresas privadas tentando sair da terra parece que isso talvez poderia ser interpretado como uma busca por um crescimento do mercado e assistindo aí a sua a sua apresentação eu pensei também numa questão será que essa migração da atividade econômica para a internet cada vez mais a gente tem coisas não tangíveis que se tornam produtos que existem somente no mundo virtual e o próprio dinheiro vai cada vez mais se tornando virtual não tem mais dinheiro de papel é tudo eletrônico e ao mesmo tempo também a financeirização o rentismo da economia cada vez mais se investe na especulação ao invés de produção isso seriam sinais de um esgotamento do nosso modelo econômico e por que a gente é tão difícil a gente ver uma mudança ver assim um modelo econômico para um mundo sustentável para um mundo diferente por que a gente estando aí à beira de uma catástrofe ambiental social enfim todos esses problemas que a gente vê cada vez mais se agravando como é que isso não está gerando aí um novo modelo o que é que falta para isso acontecer olha Rafael o que falta para acontecer é que a gente quando pensa capitalismo ainda pensa que está produzindo que vai gerar emprego que nossos filhos vão ter oportunidade depois do gênero agora claramente isso está se esgotando em termos econômicos o planeta está parado o único que está avançando é a China mas alguns a partir de que ponto de desagregação gera-se uma reação uma capacidade de transformação política é um ponto de interrogação mas que convence muitos cientistas no sentido seguinte nós temos a barbárie da segunda guerra mundial é a segunda guerra mundial que permitiu que se fizesse a reunião de Bretton Woods que se constituísse um órgão regulador mundial financeiro que se constituísse a organização das nações unidas ou seja a pancada foi tão forte que criou-se a força política para dizer chega gente temos que organizar o negócio você chega em Glasgow nessas reuniões agora eu estive nas anteriores na Rio Mais 20 estive na organização da grande cúpula mundial do meio ambiente no Rio em 1992 participei organizei uma parte delas isso aí é como dizem just talk estamos falando 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 não acontecendo a partir de que momento a ruptura gera uma reação sistêmica chega basta tem que organizar romper o sistema de endividamento dos países e das pessoas romper o sistema de apropriação de paraísos fiscais que geram essa zona planetária que permite o tráfico mundial de armas de droga de arma enfim toda essa zona que nós temos numa economia que é global sem governo global são desafios são desafios sistêmicos evidentemente uma questão de poder a partir de que momento isso se esgota e permite transformações sistêmicas uma outra forma de organização isso é ponto de interrogação agora o que fazer nessa transformação é bastante claro assegurar uma renda básica para todo mundo temos recursos para isso ou seja não precisa ter gente passando fome isso aqui é pré-história isso aqui é barbárie nós temos que organizar políticas sociais generalizadas não pode ter uma criança não ter acesso a um médico e temos recursos para isso temos médicos no mundo temos as tecnologias temos tudo temos que ter políticas públicas de emprego porque como faz a China como faz a Índia como fazem tantos outros não dá para ficar esperado que o mercado resolva quando nós temos no Brasil quase 43 milhões de pessoas no setor informal enfim 60 milhões de pessoas subutilizadas o setor informal nos países do norte da África é 70% da população vai explicar para o moleque que vai se arriscar no Mediterrâneo você vai morrer ele diz foda-se vou morrer sabe que ele tem 22 anos e perspectiva zero o negócio está intrudindo a China é evidentemente um imenso exemplo que funciona a China está preocupada porque ainda tem 40 milhões de pessoas em situação de pobreza mas é 40 milhões num país de 1,4 bilhões no mundo nós temos praticamente 1 bilhão de pessoas passando fome hoje o Brasil tem essa fome dramática sabe que 5 milhões de crianças passando fome crianças abaixo de 5 anos quando o Brasil produz só de grãos 3,2 kg por pessoa por dia sem falar de batata de tubérculos ou de água enfim você sabe o que é o não tem o o mapa da mina o mapa está ali chama ODS desenvolvimento objetivo desenvolvimento sustentável 17 objetivos 169 metas 231 indicadores sabendo o que deve ser feito foi aprovado pelos governos e simplesmente as coisas não acontecem porque mais importante que isso é o interesse presente da BlackRock ou do Bezos ou do Buffett ou do Credit Suisse não sei se vocês viram em Glasgow um conjunto de grandes corporações internacionais disseram que elas estão dispostas a ajudar com 133 trilhões de dólares que é mais do que o PIB mundial estão fazendo piada com a coisa esse é o nível é ponto de interrogação o último capítulo do meu livro A Era do Capital Improdutivo ele traz 13 eixos propositivos não são grandes sonhos da grande revolução certo? mas são 13 eixos que funcionam em diversos países coisas que já funcionam e que estão demonstradas em sua funcionalidade e que podem ser generalizadas um negócio legal que desenvolvei junto com Ignatius Sars e com Carlos Lopes que é um africano brilhante que hoje está no Cape Town e que foi subsecretário-geral da ONU as propostas estão aí gostaria muito que você se interessasse pelo texto que chama Economia Desgovernada que eu fiz a pedido do pessoal aí do da economia de Francisco do Papa Francisco está publicado inclusive na Universidade deles ali do Vaticano ajuda muito é um texto legal eu queria sugerir a vocês muito fortemente peguem os meus textos é um ferramental tá e a partir dos vídeos dos textos vocês podem vocês se tornarem multiplicadores né porque eu acho que se tem uma coisa que transforma são ideias né a gente não tem que subestimar o poder de digamos de você esclarecer as coisas gente eu queria queria agradecer a vocês eu tenho que cuidar da vida porque tem muita coisa aqui no aliás eu chego no fim do ano letivo gente no fim do ano muito muito cansado mas eu acho tão simpático gente de diversas áreas esse contexto da da China e a China mostra claramente que é só organizar minimamente com o mínimo de racionalidade dos recursos e dá pra dá pra segurar enfim o bem-estar de todo mundo o livro que eu recomendo sobre a China o China's economy eu achei muito bom tá é do americano mas eu pego o China Daily pego os diversos vale a pena ler por exemplo o último plano de desenvolvimento da China que é muito interessante tá em inglês enfim pra quem não lê chinês então em inglês vale a pena e nesse sentido a China aponta aponta rumos não necessariamente de partido único mas sim de uma organização minimamente racional tanto falaram mal do planejamento hoje não temos mais planejamento porque disseram que isso é coisa de comunista e também não temos mercado porque os mercados se transformaram em oligopórios onde a concorrência não funciona é poder de grandes grupos não temos nem mercado nem planejamento e temos a zona que a gente constata o Brasil é uma tragédia nesse sentido a gente eu eu tenho todo meu passado e um mês atrás eu estava na África certo aí você vê o que a miséria pode causar no mundo isso aqui é pré-histórico o pessoal diz com toda razão nós estamos enfrentando uma crise civilizatória uma crise de civilização é um ponto de de mudança profunda de rumos esse último livro ajuda ajuda muito e tem os artigos aí gente um grande abraço vou vou cuidar da vida eu quero lá eu preciso obrigado dever cumprido aqui dever cumpridíssimo 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 e cumpridíssimo nós gostamos muito esses corpos falavam me matam um fortíssimo abraço nós lá muito obrigado foi importantíssima a conversa com você espero que as pessoas tenham se valido dela tá mas esteja à vontade para sair a hora que você precisar falou bom gente grande abraço muito obrigado então